Fala pessoal que curte o meu canal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo, assim ó, delicinha mano Mas antes de mais nada, peço que já deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal, sério mesmo mano Se inscreve no canal se tu ainda não é inscrito, que a gente tem que chegar aos 20 mil inscritos de uma vez E primeiramente a gente tem que chegar aos 12 mil inscritos, mas enfim, converte alguém Parece Felipe Neto agora mano, mas sério, converte alguém inscrito E principalmente se tu gosta do Tio Orochi mano, traga um inscrito para este canal Valeu, falows e vamos lá mano Hoje, vocês já devem ter listo né, listo? Puta que Paris Hilton Rafael Vocês já devem ter lido que o título é quanto ganha um youtuber e dessa vez eu trago Tio Orochi Orochinho, Orochi, tem vários né, enfim, o Orochimaru lá Enfim gente, eu trago o Tio Orochi, o Orochinho Que vocês sabem que nem todo vídeo dele é monetizado, às vezes ele toma strike, ele para de gravar, o cara é banido Enfim, acontece várias coisas, mas vamos fazer uma métrica de quanto é que ele tá ganhando E era isso gente, então deixa teu like, valeu, falows e vamos pro vídeo Fala pessoal, já tô aqui no YouTube do Orochinho né, mas antes mano, eu sei que é chato bagarai Mas deixa teu like que ajuda muito mano, a gente tem uma meta e ajuda a gente a bater essa meta e dobrar essa meta Enfim, quando a gente alcançar a meta a gente dobra a meta e é nóis Como de costume né, primeiro eu vou falar do número de inscritos, daí eu vou dar uma analisada nos vídeos Vou encher uma linguiça e vou pra ver quanto é que ele tá ganhando Aqui nós fala a verdade mano, já que a gente tá falando no vídeo do Orochi aqui, vamos falar a verdade Enfim gente, vamos dar uma olhadinha, atualmente Orochinho, Tio Orochi, Pedro Orochi né Tem 2,93 milhões de inscritos E vamos dar uma olhadinha, assim ó, mano, esse vídeo de 7 meses atrás tem quase o número de inscritos ele Tem 2,3 milhões mano, é vídeo pra garai Enfim, eu tenho que dizer que, aqui ó, um dia atrás, 1,3 milhões, resposta do Felipe Neto, Fete metaforando Metaforando aquele cara, o detetive de dispersões faciais, porque se você mexe a mendíbula assim, significa que você está gravando o vídeo de quanto ganha o youtuber Enfim, a média dele não passa de 1 milhão mano, ele tem 1,9 milhões, cadê? 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 2 milhões aqui ó, Felipe Neto foi exposto Eu, inclusive eu fiz react no meu canal secundário, eu e o Rafinha, dá uma conferida lá Enfim, mas pra um canal que tem 2 milhões, quase 3, ter 1 milhão de visualizações por vídeo Gente, é muita coisa, cara, é muita coisa, ele tem quase, ele tem quase não, ele tem por aí entre 300 e 600 mil curtidas nos vídeos dele Sério, é muita coisa Enfim, sem mais enrolação, sem mais enchimento de linguiça Deixa o like mano, deixa o like, a gente vai ver quanto é que ele ganha agora aqui ó E lembrando, que eu estou utilizando o site Social Blade E tudo que eu for falar, o valor do dólar, as análises, é na data de hoje 17 de 5 de 2020 Pra quem não sabe, o 5 é maio, tá gente? 17 de maio de 2020 Vamos lá Orochinho atualmente tem 268 vídeos 2,93 milhões de inscritos Mais de 364 milhões de visualizações O tipo de canal é entretenimento E ele criou o canal em 9 de abril de 2018 O outro canal, né? Porque ele foi banido do outro, enfim O ranking no Brasil é 416 e o ranking de entretenimento é 1451 Nos últimos 30 dias, ele teve mais de 190 mil inscritos E mais de 39 milhões de visualizações Agora, vamos entrar num assunto que é um pouco pesado, gente Primeiramente, eu tenho que explicar que o Social Blade Ele faz uma métrica sem levar em consideração se tu tá ganhando dinheiro ou não Ou seja, se tem vários vídeos desmonetizados Que ganham uma quantidade absurda de inscritos Eles estão nem aí, mano Eles vão pegar e vão fazer mais ou menos essa métrica O Orochi É um youtuber que tem vários vídeos desmonetizados Isso, não sei se não todos, né? Mas enfim, a grande maioria Então, esses 9,8, que eu sempre digo que é o mínimo E nunca vai ser o máximo, é o meio termo Eu não vou levar em consideração Eu vou dizer que ele tá ganhando 5 mil dólares Abaixo do que o Social Blade tá prevendo Porque eu falei isso, mano O Social Blade leva em consideração o número de views e vídeos E como eu sei que o Orochi Ele tá ferrado, literalmente Vou chutar 5 mil dólares E na data de hoje O dólar está a 5 reais e 59 centavos Vamos lá, 5 mil dólares Daria 27.925 reais e 50 centavos Como eu falei pra vocês Eu tô fazendo uma média abaixo do que o Social Blade diz Pode ser que seja mais baixo ainda, gente Ou até mais alto Como eu costumo dizer Que é o meio termo entre o mínimo ali, 9 mil e o máximo Mas, gente, esses 27 mil é bastante, sim É muito dinheiro Lembrando que tem taxa de câmbio Taxa de conversão Taxa de transferência Então não vai virar quase nada esses 27 E outra coisa Esse só vai ser 27 mil se for na data de hoje Que o dólar tá 5,59 Então, se tu quer saber outro dia Tu tem que ver a cotação do dólar E ver o Social Blade Pra saber quanto é que tá mais ou menos ganhando Enfim, vamos ver outras métricas do Orochinho aqui, mano E odeio propaganda Vamos ver as médias diárias, semanais E nos últimos 30 dias Vamos começar com as diárias Ele teve mais de 6 mil inscritos por dia E mais de 1 milhão de visualizações Nos últimos Na última semana Ele ganhou mais de 44 mil inscritos E mais de 9 milhões de visualizações Nos últimos 30 dias Teve, como eu comecei falando no vídeo, né Mais de 190 mil inscritos E mais de 39 milhões de visualizações Primeiramente eu queria mandar um recado pro Orochinho Mano, como eu queria que ele reagisse a esse vídeo Falando Tem youtubers falando quanto eu ganho Mas na verdade eu não estou ganhando nada Meus vídeos são desmonetizados Daí ele vai mostrar o AdSense E vai esfregar na minha cara Reagir só, Orochi É um desafio E quem tá vendo isso Comenta nos vídeos do Orochi Sei lá, mano Rafa Nunes reagiu ao teu vídeo Ou foda-se também Não faça isso, faça isso Ia ser legal se ele reagisse Imagina ele me xingando Cara, ia ser uma honra pra mim Enfim, gente Vamos ver agora Uma coisa importante Pra encerrar com chave de ouro As médias anuais De quanto ele ganha anualmente Eu vou entrar naquela mesma tecla De que O Orochi tá muito ferrado com o canal dele Vários vídeos desmonetizados E a gente vai fazer uma métrica Meio Só pra falar, mano Eu costumo dizer ali Entre 117,8 mil dólares A 1,9 milhões de dólares Com certeza O Orochi não tá ganhando isso, mano Eu chutaria assim Alto Ou talvez Próximo Coronavirus Que ele tá ganhando 200 mil dólares Por mês Por mês não Desculpa Por ano O que daria Mais uma vez Lembrando, gente Ele não vai ganhar Num único dia 200 mil dólares Eu tô fazendo uma cotação Pra vocês entenderem Mais ou menos Quanto seria Com dólar a 5,59 Desculpa Ele ganha mais de Um milhão de reais Mano Mais de um milhão de reais Só com o canal dele Tirando outro canal De League of Legends Que eu não sei se é monetizado Provavelmente é Porque tem mais de 180 mil inscritos Enfim, gente E eu Pra finalizar Ainda tem esse gráfico lindo Aqui, ó O de cima é de visualizações O de baixo é de inscritos Eu chamo de gráfico da vida Porque é altos e baixos Eu sempre digo Se um gráfico é só reto A pessoa tá usando hack A pessoa tá fazendo Algum cheat Alguma coisa Que não é legal, mano Porque sempre vai Se lá Igual aquele bagulho Que faz Que eu acho Que o nome é Sismógrafo Que é de vulcão Enfim, mano Esse é a bosta ali Enfim, gente Esse foi o O canal do Oroxinho Aqui Olha o Oroxinho, mano Reage a esse lixo Aqui de canal E é nóis, mano A gente tá em busca Dos 20 mil inscritos Então se tu curtiu Se inscreve aí Eu vou encerrar o vídeo E é nóis Bom, galera Vocês viram aí Que o Tio Oroxinho Até que tá ganhando bem Pra um canal Que tá, tipo Praticamente desmonetizado Coração pro Tio Oroxinho, mano Sério, eu curto A full os vídeos do Tio Oroxinho Como eu falei Foi o Davi Meu sobrinho Que me apresentou E outros inscritos Então Isso foi há uns Um ano e meio Ou dois Nossa, quase que eu vomitei agora Enfim, gente Ele fala que é um canal lixo Mas na verdade ele não é Inclusive Tem um vídeo Que eu falei Especificamente dele Então Olha no canal O link tá na descrição Vai tá no cardzinho Enfim Tem de tudo Espero que vocês tenham gostado Se vocês quiserem Outro youtuber Assim na malemolência Do moleque doido Comenta aqui embaixo Que eu vou trazer, mano Eu prometo Eu dou a minha palavra Que eu vou trazer Ok? Então comenta aqui E era isso Então Valeu Falou E fui